Fala seromaninhos, tudo bem com vocês? Hoje no Olhar do Pet a gente vai ficar sabendo de tudo sobre a raça Maltex Mas antes, algo que vocês poderiam fazer que vai me ajudar muito, muito, muito É se inscrever no canal, compartilhar e curtir, hein? E também me segue lá nas redes sociais Bom, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom, então vamos começar com a origem desse ser humaninho Maltex é uma das raças mais antigas do mundo Criado na República de Malta Com a função de ser rateiro Ou seja, caçar ratos ou outros roedores Já que o seu tamanho único era ideal para entrar em buracos, toques, desses ser humaninhos E agora, seu temperamento Bom, o Maltex ele costuma ser bem alegre Porém, pode apresentar algumas dificuldades em convivência com outros ser humaninhos Ou até mesmo com outras pessoas Então, é sempre bom você acostumar ele desde pequenininho Com outros cachorros e com outras pessoas Para não ter problemas futuramente Agora, falar a pelagem dele É o mais simples possível A pelagem do Maltex deve ser sempre branca Então, se não é branca Saiba que tem algo errado que não está certo Isso Compostas por filhos lisos e macios Bom, e a inteligência desse ser humaninho? Bom, esse ser humaninho se destaca pela sua inteligência, viu? E costuma ser bastante obediente Mas saiba que ele não tem costume de atender a ordem de qualquer um, não Normalmente, ele atende só da família ou de pessoas que ele conhece E a sua saúde Por mais que esse ser humaninho pareça ser frágil Por conta do seu porte, né? É pequenininho Ele é bem forte Ele possui pouca predisposição a ter doenças Sendo as mais comuns Luchação da patela Problemas hepáticos Cardíaco E de pele Bom, agora falar os cuidados com esse ser humaninho Dois cuidados muito importantes O primeiro é em seus pelos Que formam nó com muita facilidade Então, é sempre bom você escovar diariamente Pra não formar nó Pra não incomodar o seu ser humaninho Ou até mesmo machucar ele E o outro cuidado que tem que ter É com as manchas Por conta de lágrimas, água, comida Pode acabar sendo um problema Felizmente, hoje em dia existem vários produtos Pra minimizar esses problemas Bom, agora falar a expectativa de vida desse ser humaninho A expectativa de vida dele é até os 15 anos Mas tudo pode variar E o seu preço? Bom, na média tá de 2 mil a 5 mil Mas, como eu falo em todos os vídeos Depende do lugar onde você vai comprar Do criador E um monte de coisa Então, pode variar também E por fim, uma curiosidade É que o Maltese, ele já foi chamado de Maltese Terriero Por sua incrível habilidade de caçar ratos Bom, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreve no canal Compartilha Me curte, hein E me segue lá nas redes sociais Bom, meus irmãos Eu vou ficando por aqui Mas espero ver vocês No próximo vídeo Tchau Música 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 Tchau, tchau.